Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, ao canal de notícias diárias sobre o INSS, aposentadorias, pensões, benefício da prestação continuada, direito dos idosos e também estamos aqui de olho no Congresso Nacional para trazer notícias atualizadas sobre os projetos de leis que têm como objetivo melhorar a condição de mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. E no vídeo de hoje nós temos uma notícia importante, notícia de última hora aqui no nosso plantão. Você que é aposentado, você que é beneficiário do INSS, precisa ficar nesse vídeo até o final, porque eu tenho uma notícia de última hora para vocês. Bom, mas antes dessa notícia de última hora, quero aqui reiterar os meus agradecimentos a todos aqueles que nos acompanham aqui diariamente, já inscritos no canal e que acompanha todos os dias o nosso noticiário. E para você que está chegando aqui, obrigado pela confiança, continue conosco e se você não é inscrito ainda, basta clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Quando você clica nele, você se inscreve no canal e passa a receber as notícias todos os dias, ok? Basta você clicar aqui neste botão vermelho. Aproveitando também, antes dessa notícia de última hora, eu queria solicitar para você, sabe? Aqui embaixo, coloque para mim como está a sua cidade, o seu estado, em meio à crise. Já voltou aí o comércio a funcionar normalmente? O que o seu prefeito tem feito? O que o seu governador tem feito? Coloque aqui nos comentários. Alguma cidade já está em lockdown? Alguma cidade está sofrendo com os leitos já lotados nas UTIs? Enfim, muita gente sofrendo neste momento. Eu gostaria que você colocasse aqui como está a sua região, a sua cidade e o seu estado. Fico aqui registrando também a minha compaixão em relação a tudo isso que está acontecendo. Muitos aposentados, pensionistas perdendo entes queridos, né? Passando um momento difícil e nós estamos aqui para ajudar, trazendo informações para vocês, tá bom? Então, faça o seu comentário. É importante você colocar qual é a sua cidade e como está o estado aí. Vamos para essa notícia de última hora, gente. Como se não bastasse, tudo que está acontecendo, mais uma notícia. E essa notícia, infelizmente, não é boa. Olha só, gente. Peritos do INSS, peritos do INSS avaliam fechar agências em meio à alta dessa crise. Olha só, gente. Matéria de hoje, importante. A categoria alerta para o risco de contaminação nos postos e defende que seja retomado o trabalho remoto dos servidores. Muita gente sofrendo por conta de não conseguir a aposentadoria e os benefícios em virtude dessa questão da perícia, né? Em meio ao que é considerado o pior momento da pandemia no país, peritos médicos do INSS consideram suspender novamente o atendimento presencial nas agências. A categoria deve se reunir, na verdade, hoje está se reunindo, hoje dia 2, para discutir as ações a serem tomadas. Alerta para o risco de contaminação nos postos. Nós vamos trazer e acompanhar essas notícias para vocês aqui, tá? A medida já foi aplicada no ano passado, de março a setembro, quando teve início a reabertura gradual das agências, serviços presenciais, como perícia médica, que foram suspensos. Vamos discutir o que fazer e considerar que, se houver o colapso da saúde, com taxa de ocupação de leitos e UTI acima de 90%, ou onde estejam vigentes medidas de restrições, a nossa opinião deverá, sim, voltar ao atendimento remoto de forma temporária. Afirma Francisco Eduardo Cardoso Alves, presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Gente, como está a sua cidade? Muitas cidades estão com os leitos, já com mais de 90%. Coloque aqui nos comentários para a gente, por favor, tá? Vou fechar aqui essa notícia. Não é uma notícia muito boa. Infelizmente, os aposentados não estão tendo aposentados, pensionistas, aqueles que precisam dos benefícios do INSS. Além de não ter recebido mais nenhuma ajuda do governo neste momento, até porque muitos aposentados, pensionistas, têm ajudado seus entes queridos, que têm perdido emprego, têm perdido renda, né? E nós estamos aqui ainda aguardando a antecipação do 13º, aguardando a retomada da discussão do 14º e agora, de forma regressiva, está acontecendo de novo essa questão, né, gente? Estamos retroagindo aí. Infelizmente, mais uma notícia não muito boa. Os peritos pretendem parar os atendimentos presenciais e voltar de forma remota. Lembrando que isso foi um caos. Muita gente não conseguiu receber o benefício porque não conseguia passar na perícia. E o risco corre de voltar a essa situação. Vou manter vocês informados aqui, então logo tenhamos mais informações sobre este assunto. Muito obrigado. Continue conosco. Forte abraço e até o próximo vídeo.